Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês a respeito de cabelos. Vim trazer uma dica maravilhosa que eu curto bastante e tenho usado com uma certa frequência. Ele é indicado para todo tipo de cabelo, mas quem está com o cabelo bem ressecado, opaco, frisado, cheio de pontas duplas, vai amar os resultados que esse pré-shampoo proporciona aos fios. Então se você gosta desse tipo de dica, já começa me dando aquele like bonito, que assim você ajuda a divulgar o vídeo, a divulgar o canal. E caso seja novo ou novo por aqui, já se inscreve para receber todas as atualizações. Se você ainda não tem o hábito de fazer o pré-shampoo, você pode se perguntar pra que eu vou fazer isso se eu já vou lavar meu cabelo? É interessante fazer porque o pré-shampoo principalmente protege os fios. Protege, mas já inicia um tratamento e faz uma diferença incrível nos fios. Por exemplo, ele já ajuda a derreter toda a sujeirinha que está nos fios, poluição, gordurinha, aquele produto que você usou pra finalizar. Então ele vai derretendo aquilo tudinho, facilitando assim a limpeza dos seus fios. Outra coisa, quando você vier com o shampoo, ele não vai ressecar os seus fios, principalmente comprimento e pontas dos fios. Pra esse pré-shampoo, vamos usar uma máscara ou condicionador. Você pode usar o que você tiver por aí. Não tem assim um específico que eu vá te indicar hoje. O que você tiver é esse mesmo que você pode usar. Você vai pegar duas colheres desse creme, dessa máscara ou do seu condicionador e colocar em um recipiente. Ele vai servir como base do pré-poo. Em seguida, acrescente um pouco de água pra diluir esse creme barra condicionador. É basicamente pra ele ganhar uma textura mais ralinha e fácil de ser aplicada nos fios. É muito importante que você opte por uma água não clorada. Então prefira usar uma água filtrada ou mineral. Misture bem esses dois ingredientes até que eles se integrem. E acrescente uma colher pequenininha do óleo de coco. Presta atenção, é uma colher pequena ou apenas algumas gotinhas do óleo de coco. O óleo de coco, ele reduz as pontas duplas e o frizz dos cabelos. Ele dá uma abaixada no volume dos fios e nos cabelos cacheados funciona pra definir melhor os caixinhos. Protege os fios dos efeitos causados por poluição, sol em excesso, cloro, sal. Diminui significativamente a queda do cabelo devido a quebra, quando quebra na fibra capilar. Tonifica os fios e oferece um efeito condicionante. Ou seja, vai deixar os seus cabelos mais malemolentes, mais macios e sedosos. Pra completar essa receitinha maravilhosa, acrescente uma colher, agora pode ser a grandona. A mesma que você usou pra medir o creme e barra condicionador de mel. O mel é um hidratante natural queridíssimo que dá efeitos maravilhosos nos fios. Ele proporciona muito brilho aos fios, uma vez que ele hidrata e dá um polimento suave, maravilhoso na fibra capilar. Também é riquíssimo em vitaminas e aminoácidos. Evita a queda, uma vez que fortalece os fios. Enfim, é só coisa maravilhosa. Misture tudo muito bem. Pode misturar tudo até que todos os ingredientes se integrem muitíssimo bem. Agora que tá prontinho, bora pra aplicação. A aplicação do pré-pull é bem simples. Você deve estar com o cabelo seco e sujo. Basicamente isso, seco e sujo. Aí você vai pegar e emplastar o seu cabelo. Pode aplicar em todo o comprimento e pontas dos seus fios. Depois de emplastar bem os fios, deixar eles bem encharcadinhos, caprichando nas pontas, tá? Dê aquela atenção toda especial às pontas. Você vai prender a sua cabeleira e deixar agir por pelo menos 40 minutos. 40 minutos já tá de boa. Passados os 40 minutos de pausa, você vai lavar o seu cabelo normalmente. Aí você vai vir com o shampoo apenas na raiz. Lavando, fazendo aquela massagenzinha com a ponta dos dedos. Sem usar as unhas pra isso. Faz aquela massagem com movimentos circulares e suaves. Pode fazer aquele espumão. Se gosta de lavar duas vezes, lave. Duas vezes aí você vai fazer de acordo com o seu hábito, seu costume, enfim. Lave bem o couro cabeludo. Depois que tiver aquele espumão lá, deixou agir dois minutinhos, desce aquela espuma por comprimento e pontas. Em seguida, aplique seu condicionador e prontinho. Finaliza como desejar e seu cabelo vai ficar super maravilhoso. O que você percebe logo na primeira vez é isso. Olha o brilho desse cabelo. Olha, vocês às vezes reclamam de eu vir de roupa escura, mas eu amo roupa escura. Eu amo preto, azul, essas cores mais intensas assim. Então é o que eu mais uso. Eu tenho pouquíssima roupa clara aqui. Mas enfim, dá pra você ver, não dá? Dá pra você ver a textura, o brilho do cabelo, a maciez. Eu amo o resultado desse pré-pull. Ele é super simples. Você ganha tempo. Por quê? Você não vai precisar parar suas atividades pra poder fazer. Você pode aplicar no cabelo e durante esses 40 minutos você faz o que você tiver. Você faz até uma faxina. Sério, porque se você quiser fazer, dá pra fazer enquanto trata o seu cabelo. Depois você lava normalzinho. Não precisa ficar fazendo lá muitos esforços. E é isso. A dica de hoje é essa. Espero muitíssimo que tenham gostado. Olha, o cabelo fica super macio, desembaraçado. Quem tem o cabelo cacheado ganha a melhor definição dos cachinhos. Então serve pra todo tipo de cabelo, beleza? Quer mais vídeos como esse? Me conta aqui nos comentários. E a dica de hoje é essa. Espero muitíssimo que tenham gostado. Se gostou, compartilha com suas amigas. Joga lá no grupo do WhatsApp. E eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais!